Salve, salve, galera! Bem-vindo ao Hollywood Maps, o seu canal de notícias e entretenimento. Aproveitando, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like e fique contento de todas as notícias e novidades que acontecem na sua série e no seu vídeo favorito. Salve, salve, galera! Bem-vindo de volta! Eu sou o Max e nós vamos falar aí dos casais formados em Chicago Fire. O primeiro casal formado em Chicago Fire foi do chefe Wallace Bowler e da Melissa. Melissa, que hoje é sua esposa. Na série, eles se casaram e tiveram um filho também na série. Um casal bonito e harmônico. O segundo casal aí é a Trude e o Malte, que também se formaram no início e permanece estável durante toda a série. A Trude manda no Malte e ele, que é totalmente pacífico, acaba formando um casal que dá gosto de ver na tela do Chicago Fire. O terceiro casal é o Casey e a Gabi, que formaram um lindo casal durante um bom tempo na série. Até que Gabi, em busca de outros objetivos, foi em busca de outros objetivos e o relacionamento chegou ao fim. Depois de ambos enfrentarem inúmeras adversidades impostas aos personagens, passaram a maior barra junto, chegaram a adotar uma criança e depois perder essa criança. Um baque para o casal, Casey e Gabi. Outro casal aí é o Severide e a Estela, que nas últimas temporadas formaram um lindo casal. Os dois são feitos de personalidade muito forte e isso às vezes causa atrito. Mas o público percebe o amor dos dois e gosta muito de vê-los juntos na tela. Já tiveram idas e vindas, mas continuam formando um dos casais mais queridos aí de Chicago Fire. O último casal a ser formado aí foi agora na nona temporada, que também promete levantar suspiro do público esse casal. Casey e Brett é um casal que o público da série queria há muito tempo. E agora os roteiristas resolveram presentear o público da série com esse novo casal, que deve alavancar e agradar os fãs de toda a temporada aí dessa série maravilhosa. Bem pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Isso é o que nós tínhamos sobre o assunto de hoje. Deixe aí o seu like no nosso vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e fique por dentro aí de todas as novidades cinematográficas. Sugestões de assuntos e mudança de pauta, deixe aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante aqui para o crescimento do Hollywood Macs. Valeu e até o próximo vídeo.